Meu amigo, você nunca deve deixar uma mulher te fazer de otário. Como é que vocês se deixam fazer de tão otário assim por uma mulher, mano? Eu fico impressionado. Quando a gente for falar sobre Redpill, a gente vai trazer comportamentos, obviamente, cara assim, cara de... Cara da mulherada, do sexo, enfim. Redpill não se aplica só a relacionamento, se aplica a dinheiro, político, um monte de coisa. Mas o foco, tipo assim... O meu foco, principalmente, é mais focado no relacionamento. Eu acho que é uma parada que jovem tem que ser introduzido a esse conteúdo aos poucos, entendeu? Para ele não criar nenhum tipo de revolta, algum tipo de, sei lá, de receio com o sexo feminino. Entendeu? Essa que é a ideia. Isso que é importante dosar, né? É, é. Aí, cara, entra também uma ressalva minha que é assim, Taigo. De certa forma, os jovens já estão consumindo um monte de conteúdo do merda, entendeu? Então vamos pensar assim, cara. Vamos pensar, tipo, bem friamente. Entre o cara ver um cara careca de piercing no nariz, que nem eu, descendo o cacete, falando, tipo, forte, tá ligado? O TikTok dele aparece na minha cabeça. Um moleque, tipo, 18, 20 anos. E o mesmo TikTok do cara aparece um menininho passando maquiagem e usando vestido. Qual os dois é pior para um homem? Na minha visão, o segundo. Não o Tiago falando, sacou? Então, assim, obviamente que o jovem vai ter, tipo, um poder, talvez uma capacidade, tipo, cognitiva de ligar as ideias menor do que a gente quer, sei lá, já está nos 30 anos, com certeza. Que tem informação ainda da personalidade dele, até da sexualidade dele, cara. Eu não julgo também, foda-se, entendeu? Só que, assim, precisa ter essa frente de ataque, de combate, com esse monte de narrativa de merda que estão jogando para homem e para mulher, principalmente para os jovens, entendeu? Ou seja, você entende que o Red Pill também é um pouco de... É um mecanismo de defesa também, de alguma forma. De certa forma, sim, cara. E eu vou até... Eu vou até ser um pouco mais arrogante agora, viu, rapaziada? A minha ideia, assim, ó, num bom sentido, tá? Que a Red Pill fosse, na verdade, o ataque e as demais frentes da defesa, entendeu? Porque, assim, está num ponto, cara, tão bizarro. Deixa eu ver como eu consigo explicar isso, assim, para vocês de uma forma legal, tá? Queira ou não, assim, ó, a Red Pill, ela faz uma frente ao feminismo indiretamente, tá? A Red Pill não tem nada a ver com ficar brigando com mulher, a questão não é essa. Mas, em algum momento, a filosofia Red Pill vai bater de frente com a ideia esquerdista, a ideia progressista e a ideia feminista. Não tem como, tá? Não tem como. Vou te dar um exemplo. Eu vou falar para você que... A gente vai falar, sei lá, na Red Pill sobre mulher rodada. Mulher que deu para muito cara, entendeu? E aí, qual que é o problema aí, cara? A gente tem pesquisa, não é fontes da cabeça do Tiago, tá? Tem pesquisas que falam que quanto maior o número de parceiros essa mulher teve ao longo da vida dela, menor a chance dela se ligar monogamicamente a um cara, entendeu? E tem dados, tá? Então, é mais ou menos assim. Se ela teve, por exemplo... Eu não lembro exatamente quais são os números, tá? Mas eu vou chutar aqui mais ou menos pelo que eu lembro. Então, vamos supor, se ela teve dois parceiros sexuais ou namoros, que seja, na vida dela, ela tem, sei lá, 70% de 50, 70% de chance de divorciar desse cara depois de 5 anos. E se ela teve acima de 10 parceiros, a chance dela se divorciar, tipo assim, cai... Na verdade, é o contrário. A chance dela se manter no casamento cai para tipo 5, 10%, entendeu? Caraca, cai para muito. Porque cai para caralho. É tipo assim, cara, num primeiro cenário, ela tem, sei lá, 50% de chance ou 60% de chance de estar num relacionamento casado com o cara a longo prazo. E quando ela tem mais de 10, 15 parceiros, cai para tipo 5%, entendeu? E essa mesma análise, só que falando do homem. Tem também isso? Tipo, o homem que teve várias parceiras aumenta as chances dele de divórcio. Cara, é bem difícil porque assim, ó... E é esse que é o ponto que o pessoal acha que os caras são machistas. Não é, mano. O que pega é o seguinte, tá? A curva do tédio no casamento, não sei se essa câmera pega. O tédio para o homem no casamento, ele desce assim, ó... Ó, mano, eu estou bem, estou suave com a minha mina, eu vou jantar com ela, eu quero ficar de boa, eu quero ficar em casa. A curva do tédio para a mulher no casamento cai assim, ó... Um, dois anos e despenca, entendeu? A mulher se cansa muito mais rápido das coisas. Ela se cansa mais rápido do cara. Se tiver filho, ela já não quer nem ver o cara para transar, ela já fica injuriada pra caralho, entendeu? Então assim, o que o pessoal tenta a todo custo, né? É aquela coisa assim, tipo, de equiparar homem e mulher como... Cara, nós pensamos diferentes, nós agimos diferentes. Não. Nossos hormônios são diferentes, nós pensamos diferentes, nosso cérebro é diferente, a gente age diferente, entendeu? Então assim, ó... Não é passar pano para traição, mas por exemplo, o homem consegue muito bem, cara. Se ele tiver um... Vou até falar bonito, um deslize de caráter e comer outra mina sem querer, ele consegue... Não é isso que vai acabar com o casamento dele, entendeu? Ele consegue, tipo, literalmente tocar o casamento dele da forma como se nada tivesse acontecido. Não estou falando que isso é certo, estou falando que o homem consegue fazer isso. A mulher, cara, o que vai acontecer? Você está casada há cinco anos, ela quer conversar com você, você não dá um talento, não dá uma assistência. Ela vai lá e posta uma perguntinha, uma caixinha de perguntas no Instagram. Foi um amigo dela de 15 anos atrás, que falou assim, nossa, quanto tempo. Oi, sumido. Agora... Oi, exato, oi, sumido. Daqui a pouco a tua mulher está lá no banheiro, cara, com o celular escondido, não está falando que você está falando com outro cara. Uma bomba relógio, velho. É questão de tempo para ela meter um galho no cara, entendeu? O mecanismo de traição da mulher é totalmente diferente do homem, tá? Não é passar pano para traição, mas a gente funciona e pensa de forma diferente. É, isso eu já vi realmente pesquisas falando sobre isso. Tipo, os motivos que levam o homem à traição são motivos mais de tara, é sexo. E motivos que levam a mulher à traição são motivos mais disso aí. Mais de suporte emocional, exatamente. Exato, exato. O cara consegue manter o sentimento, não que, eu acho que são duas coisas que são totalmente fora uma da outra, mas manter um sentimento e traição são incompatíveis. Sim, sim. Porque a traição, ela já implica em falta de sentimento, né? Exatamente. Mas o homem, ele realmente, o que leva ele à traição, muitas das vezes, é o tesão ali, a tara naquele momento, uma inconsequência, vai lá, tem um deslize. É mesmo, é mesmo, Igor? Pesquisas. Ah, pesquisa, entendi. Pesquisa. Tô zoando. É só porque amanhã dele tá ali, né? Cara, papo reto, vamos ser sinceros. Eu fudei, né? Proteste com as minhas do cara aí, mano. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso, hein? Não, daqui a pouco vou um sapato ali, ó. Mas, ó, vamos ser sinceros. Eu perguntei dessa mesa aqui, que vocês lembram, Leitor, antes de chegar, Igor. Eu perguntei e falei, mano, botar a mesa da hora que vocês têm aqui, né? Eu fico imaginando o trampo que deu pra subir com essa mesa a cinco andares. Cara, vamos ser sinceros. Você não vai querer mudar de estúdio tão cedo, vai? Não. Cara, a cabeça do homem, eu já falei isso aí, tipo, no outro podcast, é um checklist, tá ligado? Então, assim, cara, o que eu quero na vida? Beleza. Carro. Consegui. Cheque. Tá? O que eu quero? Podcast em tal lugar. Beleza, fiz. Quero uma mulher? Fiz. Quero o filho? Quantos? Um, dois, beleza, entendeu? Ah, isso mesmo. A mulher, cara, tem toda aquela coisa assim, nossa, amor, esse cara tem cinco anos, vamos trocar? Vamos agora viajar pra tal lugar? Vamos mudar de casa? A mulher enjoa muito, faz as coisas, entendeu? Por isso que eu falo, não dá pra gente comparar um sexo com o outro no sentido de, é tudo igual. Fala, não é tudo igual, entendeu? Esse que é o ponto. E aí a Red Pill mostra que não é igual. Então, quando você entende que não é igual, que você, que aquilo que você faria, não necessariamente uma mulher faria por você, você fica um pouco mais ligeiro. E aí volta naquele começo de papo que eu falei, cara, resumindo a Red Pill é não ser trouxa de mulher, entendeu? Entendi. Não é porque você não trairia a sua mulher que ela não vai trair você ou que ela não vai enjoar de você. Não é porque você ama ela de forma incondicional que ela te ama de forma incondicional de volta. Essa é uma outra parada que eu falo que a mulherada fala assim, não, imagina. Eu falo, cara, a mulher só ama o cara enquanto o homem é útil pra ela, entendeu? E eu não acho que isso é ruim. Veja, eu não tô aqui chorando, lamentando. O homem, se ele for inútil no relacionamento ou inútil na sociedade, ninguém quer ele, cara. Vocês não vão querer estar com um cara que opera a câmera aqui que não sabe fazer bosta nenhuma. Vocês não querem. A gente não quer. Ninguém quer. Sim. A mulher também não, entendeu? Ei, pare de perder tempo. Faça como muitos e ganhe dinheiro agora com YouTube, Instagram e outros sites. Garanta já o treinamento mais completo da internet pra você criar seu negócio online e faturar muito, mesmo sendo completo iniciante e sem saber investir. É o primeiro link aqui embaixo na descrição.